O que é isso, Maquitinho? O que é isso, meu garoto? Hoje, dia 16 de abril de 2023, Maquitinho na pegada. Olha meu amigo Luan, Kiko, Ricardo, Dão, Jair, Daí e Oliveira, José Herado, José Ivaldo, Valdeci, Valdemir, meu amigo Tony Motos, Canindé, meu amigo Danilo, meu amigo Ratinho, Zé da Carne, Dede Bruto, Delano, Ed Sossegado, Ed Sushi, Maquitinho Máquina, Inhação. Aí um amigo de Itabaiana que estava aqui, que eu não esqueci o nome dele, ele me ensinou essa morada. Gilberto, Gilberto Vaqueiro, Gilberto de Itabaiana, Flávio, Itabira, de Sertânia, Adriano, Seudão, Heitor, Alana, Cássio, Wanderléa. Eita, Maquitinho, tu é show, garoto. Como é seu nome, irmão? É Beto. Beto de Itabaiana também, é show. Hoje, dia 16 de abril de 2023, Maquitinho na pegada, Maquitinho Máquina, o golinho de aço, é show. Tchau. Tchau. Tchau.